Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar orando, Santo Pai, Eterno Deus. Estamos aqui mais uma vez em Tua presença, meu Paizinho, agradecendo por mais esta oportunidade, Pai. E nós queremos agradecer, Deus, pela Tua bondade que é infinita, pelo Teu amor, Senhor, por cada um de nós. Queremos pedir, Pai querido, a Tua direção para a vida dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham nesta oração da manhã. Que o Senhor possa, Pai querido, visitar o coração de cada um, dando direção do Teu Santo Espírito, mostrando os caminhos a serem percorridos. Deus, que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre a vida dos Teus filhos e filhas, Deus, os amparando, os direcionando e os abençoando na Sua saúde, na Sua família, Senhor, no trabalho que cada um tem e no trabalho que cada um deseja. Sim, Senhor. Que o Senhor possa abrir as portas, meu Pai, e derramar do Teu Santo Espírito a sabedoria e a direção. Sim, meu Pai. É o que pedimos, Paisinho, e agradecemos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados. Nós estamos aqui em mais uma oração da manhã para agradecer a Deus. Sou grata a Deus pela vida de cada um. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos falar um pouco sobre o que é que Deus mais se agrada nos Seus filhos. Vamos pegar aqui como base o Salmo 51, versículo 17, que diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Verdade. Então, o coração que Deus não rejeita, Ele abraça. E nós precisamos nos lembrar disso. A palavra do Senhor diz que um coração grato deve ser realidade na vida de qualquer crente. E que isso agrada muito a Deus. Veja o Salmo 92, nos seus versículos 1 e 2. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. A palavra está enaltecendo o crente que agradece a Deus, que louva a Deus, porque isso é agradável ao Senhor. Quando nós nos lembramos de agradecer a Deus, não só por aquilo que nós recebemos como sendo bom, mas a palavra de Deus diz que em tudo dá graças a Deus. É verdade. É verdade? Então, quando você tem um coração grato, até mesmo quando enfrenta as lutas, Senhor, eu agradeço. Porque eu sei, Deus, que esta luta vai contribuir para o meu crescimento espiritual. Isto vai alegrar o coração de Deus. Deus se sente feliz quando os seus filhos têm essa impressão dEle, que o nosso Deus, Ele é, acima de tudo, um lapidador. Olha o que diz 1 Tessalonicense 5, 18. Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Você veja que a palavra está dizendo de graças a Deus em qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus. Nós devemos agradecer a Deus pelas lutas, pelas dificuldades, porque se nós estamos passando por um processo de enfermidade e agradecemos a Deus, Ele vai nos dar a cura para que nós tenhamos mais esse motivo para louvar o Seu Santo Amor. Salmo 103, versículo 2. Bendiga o Senhor, minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Não devemos esquecer as bênçãos de Deus lançadas sobre nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer que tudo aquilo que nós formos fazer, nós devemos colocar o agradecimento a Deus à frente. Isso para Deus é motivo de alegria, porque Deus sabe, esse filho, essa filha me ama não somente porque eu tenho ajudado, não somente porque eu tenho derramado as minhas bênçãos sobre ele ou sobre ela, mas ele me ama pela santidade, pela retidão, é verdade? Não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou, assim diz o Senhor. Colossenses 3, 17. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 1, no versículo 16, veja a palavra que ele escreveu. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Ele estava dizendo, eu não deixo de agradecer a Deus pela vida de vocês e menciono isso nas minhas orações. Aleluia. Ele estava dizendo, eu agradeço a Deus porque vocês, irmãos de Éfeso, estão presentes em minha vida. Então, o crente, quando ele agradece a Deus por tudo, logo Deus vai compreender que este crente é um crente que o ama incondicionalmente. Não é aquele amor que impõe condições. Só vou lhe amar se o Senhor me abençoar, só vou lhe respeitar se o Senhor for comigo, só vou isso, só vou aquilo. Não, é um crente que ama Deus incondicionalmente. Veja aqui o que está escrito em Hebreus, no capítulo 12, versículo 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Adoremos a Deus de modo aceitável a Ele, com reverência, com respeito, com temor. Porque tudo aquilo que nós fazemos para Deus, nós temos que ter a reverência. A reverência é quando você diz para Deus, Senhor, Tu és o meu Senhor, meu Salvador. Tu és o soberano da minha vida. É quando você sabe que Deus está acima de você. Não é aquela história tão simples, o cara lá de cima. Não, Ele não é o cara lá de cima. Ele é o Deus soberano de todo o universo, o Criador dos céus e da terra. E nada no mundo pode impedir que Ele possa realizar aquilo que agrada ao coração dEle. Por isso que a Bíblia diz, Deus dizendo, eu faço tudo o que me apraz. Ele estava dizendo, eu faço tudo o que me dá prazer. Logo então, se o nosso Deus faz tudo o que dá prazer a Ele, que seja prazer dEle abençoar o seu povo. Exatamente porque o seu povo reconhece o valor que Ele tem. Aleluia. Não é verdade? Quando nós reconhecemos o valor dEle. Olha aqui, Salmo 50, versículo 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Você está vendo Deus dizendo que quem é grato a Ele, Ele vai honrar. E lhe mostrará a salvação. Glórias a Deus. E se há algo tão maravilhoso, irmãos, saído da boca de Deus, o Senhor dizendo isso pra nós, porque quando Deus diz assim que vai honrar aquele que é grato a Ele, esse honrar, irmãos, está dizendo que vai dar vitória, que Ele vai conceder os desejos do coração. O Salmo 118, versículo 28. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. E dê graças ao Senhor, porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. Esses motivos, dito pelo salmista aqui, porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre, são motivos para nós agradecermos a Deus todos os dias. A palavra de Deus diz o quê? Que o amor de Deus é a causa de não sermos consumidos. É o amor dEle. O amor de Deus a enviar Seu Filho amado Jesus Cristo para nossas vidas, prolongou nossas vidas. Amados, você sabe que nós, todos nós, somos felizes quando vemos as pessoas que nós ajudamos serem gratas. Não é que a gente quer que fale em nosso nome, mas se a pessoa às vezes diz assim, Nossa, fulano não disse nem obrigado. Né? Eu fiz isso, foi embora, não falou nem obrigado. Né? Eu outro dia mesmo, agora, poucos dias, eu vi isso. Dois rapazes estavam empurrando um carro de um taxista. O carro pegou, o taxista foi embora, não deu nem com a mão, olhou para o outro e falou. Aí é bom, hein? Não deu nem obrigado a nós. Quer dizer, porque empurraram o carro, queria ouvir. Obrigado, amigo, Deus abençoe. Se nós somos assim, imagine Deus que é santo, que é poderoso. É verdade. Então nós não devemos perder a oportunidade de agradecer a Deus. E olha, não é só agradecer, é agradecer por tudo. É verdade. E é o que nós vamos fazer agora, uma oração de gratidão, né amor? É sim. Vamos orar e nesta oração de gratidão nós vamos dizer, Pai Santo, Senhor, nos dá um coração grato, um coração que compreende, Deus, as maravilhas que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós queremos agradecer em nome de todas as nossas ovelhinhas. Agradecer, Pai, porque o Teu olhar misericordioso tem olhado para nós, compreendendo as nossas fraquezas. E nós sabemos, Paizinho, que os Teus filhos e filhas têm caminhado, Deus, pelas estradas da vida, buscando, Deus, buscando, Deus, uma forma para Te agradar. E o nosso pedido, meu Pai, é para que o Senhor olhe para nós com olhar de misericórdia. Com olhar de quem compreende as nossas fraquezas, as nossas falhas. Oh, Paizinho, visita agora. Visita os corações que estão tristes nesta manhã. Visita aqueles, Pai, que perderam as esperanças. Visita, Pai querido, aqueles que já não encontram a solução para as muitas dificuldades enfrentadas na vida e que já não mantêm nem a alegria de viver. Oh, Deus, Tu és Criador de todas as coisas. Tu és o Deus que tudo pode, nós sabemos disso. Cura, Senhor, as enfermidades. Visita os enfermos. Sara as feridas. Tira, Senhor, as raízes de amargura. Abençoa, Pai, Teu povo, abrindo as portas de emprego, dando oportunidade para que possam ganhar o pão de cada dia para a sua família. Visita, Paizinho querido, nossos dizimistas, ofertantes, recompensando a todos com a Tua bondade. Oh, Paizinho querido, abençoa os que trabalham e os que estão sem trabalho para que arranjem trabalho. Tu és o Deus que abre as portas. Não há impossível para Ti. Nós queremos pedir também, Deus, a restauração dos casamentos. Queremos pedir que as Tuas filhas, que estão temerosas, em perder, Senhor, o casamento, recebam da Tua parte um sinal que o Senhor está cuidando do coração do homem, que o Senhor está trabalhando no coração do homem e que o Senhor fará, Deus, aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. É isso, Paizinho querido, que nós pedimos e já agradecemos, meu Deus, no santo, poderoso e eterno nome do Teu Filho amado Jesus. Abençoa a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Amém, pastor. Amém. Beijo nas nossas uvelinhas queridas. Nosso coraçãozinho cheio do amor. Olha, coraçãozinho cheio de amor por Jesus e por vocês. agradecemos a Deus. Nos encontramos daqui a pouquinho no culto do ar. Fique na paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique na paz. Amém. É tempo de vencer É tempo de amar Espírito Santo Amém.